Estamos aqui no Centro Comercial de Santarém, La Mirabita Ecur. E vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Vem pra cá com a gente, aqui a Toca e o Joutirinha. Vamos dizer versos... Essa é a principal parte do Centro Comercial de Santarém, onde estão localizadas as principais lojas aqui da cidade. O Centro Comercial de Santarém.